Há cinco ou seis vídeos que algumas pessoas vêm reclamando nos comentários que o áudio do canal está com um chiado irritante. Eu, inclusive, estou gravando este vídeo sem o microfone de lapela. Eu voltei para o áudio da câmera, que é inferior. Minha voz fica bem nasal, eu não gosto, mas pelo menos eu acho que não tem chiado. Aproveitando isso junto com outras coisas que vêm me incomodando, hora de um descarrego. O que me incomoda em relação a este chiado é um mistério, porque eu não consigo entender por que isso está acontecendo, porque eu não mudei de microfone desde que eu comprei a lapela, eu fiz alguns ajustes, o áudio ficou ok durante um bom tempo e de repente, de um vídeo para o outro, começou o tal do chiado, que aliás, nem todo mundo está percebendo. Eu tenho três fones de ouvido e só consegui perceber o chiado com um deles. Aparentemente, sem fone o áudio fica normal, com alguns fones também, com outros, acho que é do lado esquerdo, você ouve um chiadinho. E eu odeio esses mistérios tecnológicos, porque eu já tentei de tudo para arrumar. Eu já deixei o áudio completamente cru da maneira como ele é captado, eu já mexi também no Vegas, no Smooth Enhance, no Vibrato, no Equalizer. Já mexi no Reverb, já tentei tirar o ruído num programa chamado Audacity e num outro programa que eu achei inferior. Já reduzi também a porcentagem de captação, já tentei com 60%, 40%, 20%. Para vocês terem uma ideia, cada um dos últimos seis vídeos do canal tem uma configuração de áudio diferente e nenhuma funcionou. Eu não tenho dinheiro para comprar um microfone novo no momento, eu tenho um direcional que eu usei no vídeo sobre a animação A Tartaruga Vermelha e foi um show de horrores, clica lá e você vai ver. E como eu não aguento mais ler comentários sobre o áudio chiado, por enquanto eu vou voltar a usar o áudio da câmera. Eu quero esclarecer que não é todo mundo que comentou sobre o áudio chiado que está sendo chato ou desagradável ou inconveniente. Muitas pessoas comentaram querendo ajudar, olha Tiago, gostei do seu vídeo e tal, o áudio está com probleminha, dá uma olhada. O problema é que a repetição é algo muito tóxico, as constantes reclamações, as constantes cobranças. Muitas pessoas, inclusive pessoas muito sábias, me recomendaram que eu parasse de ler os comentários, mas eu continuo lendo, eu acho importante. E dentro disso há algumas coisas que vêm me incomodando, eu não estou dizendo com isso que agora há regras para o que pode ou não ser comentado no canal. O canal é livre, ele é democrático, desde que você não escreva nada sobre o Bolsonaro, você pode comentar o que você quiser. Mas vamos falar de alguns pontos específicos. Número 1, muita gente me pede crítica de filme que não tem no canal, mas que eu comentei na CBN. Eu tenho um programa lá chamado Sessão de Cinema, todo dia 4h15, 4h20 da tarde. Inclusive se você digitar no Google Tiago Belotti, Sessão de Cinema, todos os filmes que eu comento ficam lá no site da CBN. Então antes de pedir um filme recente, que você pode ter imaginado que eu falaria a respeito e não achou no canal, dá uma olhadinha lá na CBN porque é bem cansativo. Você falou desse filme, cadê a crítica disso? Cadê a crítica daquilo? E pode ser que não tenha vídeo, mas eu falei do filme e é uma plataforma legal, não é a mesma coisa, não são comentários em vídeo, mas são 5, às vezes 10 minutos com comentários não muito diferentes do que eu faço aqui no canal. Outra coisa que é bem chato, eu entendo que faz parte, eu entendo que quem gosta de cinema e gosta do canal quer sempre mais conteúdo, mas as pessoas estão cada vez mais comentando sobre qual vai ser o próximo vídeo ou onde está o vídeo sobre tal coisa, do que sobre o assunto do vídeo em questão. Não são comentários construtivos. Isso deixa a sessão de comentários muito pobre, é um dos motivos, por exemplo, pelo qual eu não faço mais o alô da vez, porque todo mundo só comentava isso. Ah, eu quero um alô da vez, meu aniversário está chegando, me manda um alô da vez, me manda um alô da vez. Eu parei com o alô da vez. De qualquer forma, é um direito de vocês pedir vídeos ou perguntar sobre determinados filmes, eu não vou impedir ninguém de fazer isso. O único vídeo onde isso realmente me incomodou foi esse último que eu fiz agora sobre o George Romero. Eu não costumo fazer vídeos sobre a morte de um ator ou diretor, acho que eu só fiz um antes desse, que era sobre a morte do Robin Williams, e eu fiquei muito triste mesmo com a morte do George Romero. É o diretor que mais inspirou a minha vontade de fazer cinema, a minha carreira como diretor. Era um momento para falar da carreira dele, para falar de como ele influenciou o gênero, para falar da alegoria de seus filmes, e muita gente nem se deu o trabalho de falar Descanse em paz, George. E aí, Tiago, vai ter comentários sobre tal filme? E aí, Tiago, o que você achou do novo episódio de Game of Thrones? Fuck Game of Thrones! Eu não gostei, eu achei deselegante, mas em outros vídeos, isso, embora não contribua para uma conversa interessante sobre cinema, vai continuar acontecendo, tudo bem, não tem problema. Falando em Game of Thrones, me pedem muito para fazer um vídeo sobre essa série, pau a pau com Breaking Bad. Breaking Bad eu vou fazer, eu prometo, não sei quando. Game of Thrones, se eu fizer, vai ser quando a série acabar. Eu acho que essa temporada é a última, no final de tudo, eu posso fazer um resumão sobre as minhas impressões, mas já adianto que não tenho orgasmos múltiplos com a série, como algumas pessoas acham ela ok, alguns episódios são chatos, eu não entendo porque essa idolatria é toda, de qualquer forma, um dia farei um vídeo sobre Game of Thrones quando a série acabar, esse negócio de ficar falando de episódio por episódio, não é a minha. O que mais? Recentemente eu tive uma crise depressiva bem forte, eu não gosto muito de falar sobre isso, eu falei um pouco da minha bipolaridade no vídeo do Robin Williams, depois não falei mais no assunto, mas talvez vocês tenham percebido, eu teclei algumas besteiras, coloquei algumas besteiras no Instagram e tal, raspei a cabeça, sempre que eu raspo a cabeça é um mau sinal. Eu estou falando isso aqui porque isso, de certa forma, afeta como está o trabalho no canal. Quando eu saio dessas crises, eu já estou bem melhor, eu não diria que eu estou 100% não, mas eu já estou bem melhor. Quando eu começo a me recuperar, eu tento evitar certas coisas tóxicas. Por isso, eu decidi que eu não vou assistir ao novo Transformers, eu não quero passar duas horas e meia vendo lata batendo em lata, explosões com fogos de artifício e mulheres desproporcionalmente maquiadas. Eu não quero isso na minha vida. O Pablo Vilaça até falou no Twitter que a gente não deve julgar nenhum filme, todo filme pode ser bom e eu concordo com ele, mas já são quatro Transformers horrorosos, o quinto é do mesmo diretor. Não tem como esse filme ser bom, mesmo que seja um vídeo que talvez me rendesse 100 mil visualizações e alguns novos inscritos. Eu lembro, por exemplo, quando eu decidi não fazer vídeo sobre 50 tons de cinza 2, foi a mesma coisa e eu não me arrependo dessa decisão. Ufa! Mas fazia tempo que eu não fazia um descarrego no canal, tinha esquecido como é terapêutico, estou mais leve, saravar. Amanhã eu acho que eu vou falar sobre um filme de 1944, que eu gosto muito, e é importante fazer isso no canal de vez em quando. Transformers 5, cara, tem tanto filme legal pra falar. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima!